E agora falando sobre Corpus Christi, hoje a principal avenida de Nova Friburgo, Alberto Browne, foi tomada por conta da confecção dos tradicionais tapetes de sal. O evento atraiu grande público para as ruas. A Diocese de Nova Friburgo celebrou nesta quinta-feira a solenidade de Corpus Christi. Este ano, de acordo com a organização, mais de 70 tapetes foram montados da paróquia de São Bento até a Catedral de São João Batista. Bem, a história de Corpus Christi tem início, certa vez um padre estava fazendo uma peregrinação desde a Alemanha, passando por diversas cidades, até que ele foi celebrar uma missa na cidade de Bolsena, na Itália. E, celebrando a missa ali, no momento da consagração, pairou pela cabeça dele uma tentação de dúvida. Está mesmo aqui presente Nosso Senhor Jesus Cristo? Está presente nesse pedaço de pão? Quando aquela tentação veio diante dele, ele olhou para a Eucaristia e, por milagre, começaram a gotejar sangue da partícula sagrada e embebeu de sangue o corporal, que é aquele tecido de linho que fica sobre o altar na hora da missa. Todo o povo que estava presente na celebração viu aquele milagre. A celebração chegou-se ao fim e ele levou isso depois para o bispo, chegou até o Papa e o Papa achou por bem e instituiu então uma festa que celebrasse mundialmente a Sagrada Eucaristia. Por isso, a festa de Corpus Christi, em latim, que em português significa o corpo de Cristo. Porque nós sabemos que a igreja tem sete sacramentos, mas um deles é o mais santo de todos, que é o sacramento em que está o próprio Cristo, que é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bom, esse dia para nós é das maiores festas da igreja, uma vez que aquele mesmo Jesus que quis nascer, que quis ser como nós, quis ir para o céu, mas ele quis ficar na terra também em corpo e alma na Eucaristia. Então ele está presente na Eucaristia entre nós. Então é uma festa muito grande essa gratidão nossa de ter subido aos céus, mas ter ficado conosco em corpo e alma na Eucaristia. Ainda segundo a organização, para a confecção dos tapetes foram utilizados 1.200 sacos de sal, sendo que cada um pesa 25 quilos. Além deste material, os fiéis utilizaram pó de café reaproveitado e corantes para alteração da cor natural do sal. Cerca de 7 mil pessoas participaram do evento nesta quinta-feira. Eu estou achando muito lindo, cada dia, cada ano está melhor. Cada ano está mais bonito. Só que não é o tapete que é tudo, não. O mais importante é a missa, a procissão, que vai vir depois para o Santíssimo. Todos os anos eu costumo ver, eu acho muito bonito. Perco um ano, só se eu estiver acamado, aí não tem jeito, mas caso contrário, eu participo sempre. Lindos, sempre, como todo ano, muito bonitos. A criatividade está de parabéns, quem criou isso aqui, uma criatividade maravilhosa, né? E a gente fica realmente com o coração aberto. Olha, está de parabéns. Eu fico, para mim, isso é uma maravilha. É o respeito, o carinho, né? De todos os familiares. E, mais uma vez, parabenizo todos aqueles que criaram isso aqui. Em Nova Friburgo, o evento começou há aproximadamente 100 anos no Colégio Anchieta. E, a partir de 1969, se estendeu pela General Osório, Praça do Suspiro, até a Catedral de São João Batista. Em 1974, os tapetes foram transferidos para o trajeto atual. Esse dia do Corpo de Cristo representa tudo na minha vida. Eu acho que é um dia muito importante para todos nós da Igreja Católica. Olha, isso representa, para mim, muita coisa, né? A fé que temos, né? Acho que se todo mundo fizesse isso, tivesse essa fé, não faziam tantas coisas de ruim que estão fazendo por aí, né? Isso que representa, para mim, né? Deus, né? Eu acho que essa fé dos cristãos, eu acho que isso aí não vai morrer nunca. Olha, esse é um momento único na vida do cristão, né? O cristão católico, principalmente, é uma devoção muito grande que a gente tem ao Senhor Jesus Cristo. Isso é coisa fantástica, é coisa indescritível. Valeu.